A cintura de Kuiper A cintura de Kuiper ou cinturão de Kuiper, é uma área do sistema solar que se estende desde a órbita de Neptuno, a 30 unidades astronómicas do Sol, até a 50 unidades astronómicas do Sol. Os objetos do cinturão de Kuiper são comumente chamados de KBO Kuiper Belt Object. Sua existência foi sugerida por Gerard de Kuiper em 1951. Em 1993, Milos Standis reanalizou os dados, e descobriu que a anomalia era menor. No entanto, desde a descoberta em 1992 do QB1, o primeiro objeto nesta região, já foram catalogados mais de mil outros pequenos objetos transnetunianos. Acredita-se que nesta região existam mais de 100 mil pequenos corpos celestes. Este cinturão possui milhares de pequenos corpos, estes com formação semelhante à dos cometas. A diferença é que estes pequenos corpos nunca volatizaram seus gelos, de maneira que não possuem nem cuma nem cauda, isso se dá por eles estarem orbitando longe do calor do Sol. Destes, são conhecidos doze com um diâmetro de quase ou mais de mil quilómetros inclusive um que é definitivamente maior que Plutão, Eris, Plutão, Caronte, Maquemac, Almea, Sedna, Orco, Ordés, Quauar, Ischion, Varuna, ao 197. A origem do cinturão de Kuiper é incerta, mas acredita-se que seus objetos são remanescentes da nebulosa portu-solar que deu origem aos planetas. O cinturão de Kuiper são roxas congeladas contendo o metano, amônia e água com tamanhos que podem variar de 100 a 1000 quilómetros, com alguns maiores que isto. Estima-se que no passado eram maiores e mais numerosos, mas interações com os planetas, principalmente Netuno e colisões mútuas acabaram por expulsar boa parte deles, seja em direção ao Sol ou planetas internos, como Júpiter, seja para regiões externas do sistema solar, para a região da nuvem de Hort. Estes objetos parecem ser pequenos corpos gelados semelhantes a Plutão e Tritão, no entanto mais pequenos e o seu número total estima-se para além de 35 mil, com dimensões superiores a 100 quilómetros em diâmetro. Este número é bem maior do que o existente na cintura de asteroides, considerando as mesmas dimensões dos objetos. Ocasionalmente, alguns destes objetos têm a sua órbita perturbada por interação com os planetas gigantes, o que causa a travessia da órbita de Neptuno e um possível encontro com este planeta. Muito provavelmente isto poderá fazer com que estes objetos sejam enviados para fora do sistema solar ou postos numa órbita entre Júpiter e Neptuno, passando a ser conhecidos como centauros, ou então na sua região mais interior. Conhecem-se presentemente cerca de 30 objetos desta natureza orbitando entre Júpiter e Neptuno. As suas órbitas são caóticas e possuem um tempo de vida entre 1 a 10 milhões de anos. O maior destes é Chiron, com 170 quilómetros em diâmetro e 20 vezes maior do que o cometa a lei. Plutão e a sua lua Caronte são apenas dois dos inúmeros corpos gelados pertencentes à classe de objetos da cintura de Kuiper, o que tem levantado questões acerca da sua classificação como planetas. Só recentemente é que os astrónomos começaram a perceber que uma pequena percentagem destes objetos, cerca de 1% dos 500 já conhecidos, são na realidade binários, ou seja, dois objetos que orbitam um em torno do outro. Música Astrónomos associados à NASA descobriram, no dia 14 de novembro de 2003, um planetóide gelado nos confins do sistema solar. Encontrado a 13 mil milhões de quilómetros de distância da Terra, o que é cerca de três vezes a distância que separa a Terra de Plutão, este é o objeto mais longínquo até hoje encontrado com a órbita em torno do Sol. Batizado com o nome Sedna, em honra da deusa inunte dos oceanos, este planetóide gelado terá um diâmetro entre os 1290 e os 1700 quilómetros. Este planetóide encontra-se muito longe do Sol, onde as temperaturas não soubem acima dos 240 graus negativos. Ao que parece, Sedna poderá ser ainda mais frio, porque apenas se aproxima do Sol brevemente, ao longo da sua órbita de 10.500 anos. Quando se encontra no ponto mais afastado da sua órbita o Sedna fica a 130 mil milhões de quilómetros do Sol, o que corresponde, aproximadamente, a uma distância 900 vezes superior à distância entre a Terra e o Sol. Os cientistas estimam que o diâmetro de Sedna será inferior a 1700 quilómetros. E aí E aí E aí E aí